Vou fazer um café agora. Eu acho que o Rossoni não vai querer aparecer. Vai saber. Ele e o Cadu nos vídeos que eles mandam pra nós, nunca tem eles. Mas o Cadu é capaz de aparecer. O Cadu, eu acho que ele vai dar um oi assim. Oi, gente. Que saudade da aula do Cadu. Vamos ligar a minha câmera. Então, se alguém tá hoje, eu não sei se agora é só os slides mesmo. Bom dia, gente. O Rossoni vai entrar. Oi. Oi, Rossoni. Como é que vocês estão? Oi, como é que vocês estão? Puxa em ti. Meu Deus. Mas é bem assim mesmo. Bem igual. E aí, Júlio? E aí? Foi no banheiro, é a D? Não, puxei o banheiro, é a D. Nossa, eu tive que desligar a câmera pra rir quando eu vi a meia do cabeça, cara. Eu não podia botar a mão na cara, mas não adiantou. Eu tive que desligar. Eu não tinha reparado. Aí, o irmão, a figurinha, eu olhei pra ele e só tinha um pedaço da meia aparecendo. Até o joelho. Ai, gente, que pegado. A gente é muito do mal. É engraçado porque é a cor da pele. A gente não pede, é difícil de perceber. Não, quando eu vi que ele tava de calção, aí eu olhei pra baixo e vi um negócio. Meu Deus, é a meia. Como, a que meia era aquela? É tipo aquela luz do nariz, sabe? É. É, eu não tenho vergonha aquela negra mostrar pra gente. Tadinho. A gente tem uma figurinha, se você quer ver. Já mandaram no grupo. A Bia mandou? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. É muito bom. Já tomou café agora, Duda? Duda sumiu. Hoje, eu tava indo no banheiro EAD. Ah, então... Pode ir. Vai à vontade. Tô com vontade de ligar o Ayrsia. Vai junto com ela pra ir conversando. Leva o teu avião junto pro banheiro. O teu o quê? O teu avião em forma de luz do ar. Em forma de quê? É porque eu tô... Beleza, eu não falo mais com vocês, tá? Tô bem chateada agora. Vou até desligar a câmera. Ainda bem... Não, não é paulada ainda, né? Chegou, tá lá e braço e não sei o quê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.